Como adiar o fim do mundo, o apocalipse, como todo mundo fala? Porque todos nós já estamos vivendo as consequências da crise climática. E a consequência disso hoje é derretimento das calotas polares, verões cada vez mais quentes, invernos cada vez mais frios, aumento do nível do mar em alguns lugares. Não é o planeta que a gente tem que salvar, é o ser humano, eu e você. Porque o planeta vai continuar aqui com as baratas, os micro-organismos que sobreviverem às novas condições de vida, mas a humanidade vai ser extinta. Mas olha, a proposta desse vídeo é falar sobre as soluções. Quando a gente repensa o nosso consumo no cotidiano, a gente influencia outras pessoas e também o grande produtor. E aí a mudança acontece em larga escala, vira uma onda de conscientização. E é isso que eu espero que esse vídeo gere. Uma tsunami de amor, de conscientização. E aí E aí E aí